Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vou mostrar as localizações de 4 airdrops que são permanentes aqui no mapa das favelas e que eles ficam escondidos. Agora eu vou marcar no mapa a localização do primeiro airdrop, ele fica aqui perto. Aqui era um rio, e se formou um pequeno lago, ele fica dentro desse lago. Bora lá. Me amarro e cancelar o gancho no ar. Aqui pessoal. Também me amarro e cancelar o gancho no ar. E mudar o trajeto, né? Ir para outro lugar do destino, na verdade. Agora vou marcar a próxima localização do segundo airdrop, ele fica bem aqui. Ao lado daquela pedra grande. Bora lá. Deixa eu usar as minhas bebidas. Agora eu estou me sentindo a mistura de The Flash com o Homem-Aranha. Deixa eu apresentar a vocês. A Marretona é a mãe. Esse já conheceu ela. É a Marretinha, é a filhona. Também conheceu. Ah, não deu a voadora. A Marretona é a filhona. Agarra isso. E mais isso. Toma. Ah, esse é bonitão. Oh, delícia. Oh, delícia. Isso, bebidas. Estava esperando você acabar. Usar de novo. Bora lá. Piscou. Oh, eu. Oh, eu. Vou distrair, não. A pedra é essa aqui, pessoal. É só ficar aqui na beirada. Nessa visão aqui, ó. Mais ou menos nesse ângulo e pular na água. Olha o airdrop aqui, ó. Escondidão. Vou emergir rápido. Tem um vídeo no meu canal, pessoal, que ensino com emergir, tá? Bem rápido, tá? Dessa forma que eu fiz agora. Quem quiser assistir e aprender, fiquem à vontade. Ah, deixa eu marcar, né? A próxima localização. Esqueci. Vocês nem me avisaram, né? Fica bem aqui, ó. Debaixo da ponte principal do mapa. As bebidas. O sobrevivente morreu. Quem disse que eu ia salvá-lo? Tô cortando o caminho pra essa área segura. Atravessando ela. Ô, pescador. Deixa eu passar aí, tio. Ah, não. Usou o gancho. E o outro tá aqui, ó. Também na água. Essa água aqui é a mais funda. Agora é só mergulhar. É o carro da polícia, pessoal. Esse carro sedão da polícia. Só vocês verem ele deitado de ladinho, como ele está. E o airdrop está ali, ó. Mais à frente. Agora eu vou emergir. Agora eu vou emergir. Emergir, né? Rápido. Da superfície. Pronto, bem rápido. E vou marcar a próxima e última localização. Fica bem aqui, ó. Ao lado de uma pequena ponte que tem aqui. Embaixo dela, na verdade, né? Ah, pessoal. Mais dica aí. Bem relevante. Sobre o avião que passa e solta os airdrops. Na verdade, o airdrop, né? São duas caixas. Não deixam de ser duas airdrops. É isso aí. Vocês entenderam. Ele passa três vezes por dia, tá, pessoal? Em horários específicos. E os horários são 10 horas da manhã, às 16 horas da tarde e às 23 horas da noite. Então fiquem atentos nesses horários. E aí vocês consigam pegar de boa os airdrops. Agora eu vou subir aqui, ó. Essa pilastra pela fenda. Mirei na fenda. E uso o gancho. Esse caminho é com o gancho, tá, pessoal? Vou mostrar o próximo caminho também. Um outro caminho sem o gancho. Para os jogadores que não sabem, que estão começando. E não tem o gancho, dá para chegar aqui também. Que é o local que tem o melhor loot aqui no mapa das favelas. Aí com o gancho, é só botar o personagem como se fosse andar, né? Ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. E aperta o botão para ele dar o impulso. E quando ele estiver no ar mesmo do impulso, após ter dado o impulso, aí é só usar o gancho. Aí de novo, vou dar o impulso, vou pular para dar o impulso. E quando estiver-se no ar mesmo, no finalzinho do ar mesmo, no alto, é só apertar o gancho. É só usar o botão do gancho. Para você evitar de não cair, de não morrer, é só deixar a energia do gancho encher. Vai se tacar também? Vem, se taca logo, que eu quero subir aí. O que é isso? Está chovendo viral? Olha lá! Vai dizer que não vai morrer. Não morreu! Agora se eu caio, eu morro. Olha lá! Não agarrou! Se eu caio, eu morro! Agarra aí, tio! Não agarrou, não! Na penúltima notificação dos anjos. Deixa eu passar! Toma! Miséra! Toma! Toma na caralho! Puta lá! Sobe aí! Desce não! Ai, mano! Dá para ter acertado no chão! Não quero brigar com vocês não! Tchau! O objetivo não é isso! Aqui, pessoal! Aqui é o melhor loot para fazer no mapa das favelas. Tem essas tendas e dentro delas tem vários kits médicos e entre outros itens que vocês podem saquear, tá? Além dos carros da polícia, ambulâncias, caixas de armas também. Ah! 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 Pensei que eu ia fazer isso, Homem-Aranha! Deixa eu passar, dá licença Dá licença Sai da frente, pô Agora, pessoal Pra quem não conhece o caminho sem um gancho É por aqui, tá? É só subir por aqui, escalar Eu não vou fazer, senão vai demorar mais o vídeo Carra aí, sua besta Dá pra ser por aqui também Aí, quando vocês chegarem naquela parte ali É só pegar a tirolesa, atravessar pra cá E aí começa a escalar por aqui, tá? Por dentro, sem o gancho Eu vou subir Cortar o atalho, né? Agarra, cara E aí vocês vão aparecer aqui, nessa área segura Não, aqui não No próximo andar, que é a área segura Última forma, pessoal Agora sim Aí vocês vão escalar por dentro e vão aparecer Aqui nessa área segura, tá? Feito isso É só virem por aqui, ó Escalar o andame Esse andame Grande E aí, o caminho Pra ir até o topo é por lá, tá? Mas a tirolesa fica aqui, ó Aqui O RB No controle O espaço pra agarrar a tirolesa Aí eu recomendo vocês olharem aqui pro ar Pro alto, né? Na verdade E a Interagirem com a tirolesa Aqui, ó Nessa visão que eu estou tendo aqui, tá? Porque Se vocês interagirem por aqui Aqui na direção mesmo Da visão aqui Normal, reta A tirolesa é bem baixa E aí Ao agarrar a tirolesa aqui O personagem As pernas dele Vão bater aqui no andame Na parte aqui de baixo E aí É muito Assim 99% De chances De vocês caírem da ponte, tá? Daqui de cima Então eu recomendo Não vou fazer o teste Tá? Pra não Um Prolongar mais o vídeo Mas aquilo ali Oh Oh Falha minha Esquivei sem querer Quase que eu caio Não fazem isso não, tá, pessoal? Escalar até o topo E tem um projeto de arma aqui Que eu vou mostrar pra vocês Eu já peguei Quem não pegou Fica bem dentro dessa caixa amarela aqui, ó O nome dele é FDP Você já deve saber qual o nome, né? Significa isso E aí Só descer essa tirolesa Pro outro lado Pega essa tirolesa aqui Atravessa Pro outro lado da pilastra Da ponte E ali atrás Daqueles Daqui as três Ventilações ali Tubos de ventilação Tem uma caixa branca de arma, tá? E agora vou Mergulhar Wow Show de bola Beleza Ainda consegui A superfície Nadando ainda rápido Que beleza Ah, vira Deixa em paz Vai ser os capangas Vamos lá atrás Vai lá atrás Dos capangas Do as Vamos aí Aqui, pessoal Debaixo da ponte Da pequena ponte Cadê ela? Cadê ela? Joguei Arremessava pra trás E já foi pro lado Na água Na água tu não me acha, né? Paraca Assaltou Vai, dentro da água Eu também te acerto Ah, tchau Vou ficar perdendo tanto Com vocês não Ah, pessoal Essa pistola aqui Maneiro O último Dela O último tiro Vai, pichão Vem, vem, vem Vem, vem Olha lá Paralisa E levita Os zumbis Do chão Joga contra O chão Também, né? Vem Isso Tromba com o caminhão mesmo Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero ter ajudado Tá? É que vocês também Tenham gostado E até o próximo vídeo Do canal Fui